Vamos receber a Rainha do Santa, a nossa querida Aucione, Aucione, Aucione Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida Minha estranha loucura é tentar te desculpar o que não tem desculpa É fazer dos teus erros, num motivo qualquer, a razão da minha culpa Minha estranha loucura é correr pros teus braços quando acabam a brincar Te dar sempre razão e assumir o papel de culpar da bandida E você me humilhar e eu não tanto qualquer Depender de total do teu jeito de ser Minha estranha loucura é tentar te descobrir que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto é você foi tanto feio, tanto faz Mas doando pouco a pouco, me perdendo sem saber E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder, coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder, coração vai doer Sente falta de mim Este número é do bom R.P. ao senhor 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 Amado demais Enquanto pra você Foi tanto que eu tô dando paz Oh, magoando pouco a pouco Me derrubendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Amado demais Obrigado, senhoras e senhores Amado, amado, amado